5x0, não teve futebol no gol e eu não sabia se eu vou falar que pegou um menos Ele faz milagres em todo jogo, o motivo do gás é muito ou ruim É galera, boa tarde com vocês, pra vocês e com todos vocês Estamos aqui nesse domingo maravilhoso, ensalarado aqui né No estado de Sergipe Vamos aqui, em busca de um carrego do chicletodomacaco.com Estado da Bahia Beleza, olha Beleza, olha Temos aqui a polícia rodoviária federal que está em obra né E na BR-101 Temos aqui a polícia rodoviária Oitenta quilômetros por hora Ninguém pode avançar o sinal A regra é clara Temos que cumprir com a regra Temos aqui a polícia rodoviária Temos aqui a polícia rodoviária Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fiscalização eletrônica. 40 km por hora. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse Mabel é um negócio de revendedora de caminhão que tem lá em Aracaju. Biscuito Mabel. Rosada 24 horas. Tchau, tchau. Tchau. Praia da Cauêra. Se só vai pegar o retorno aí, ó. E entrar ali no povoado duro. Olha, galera. Agora aqui, água mineral aí. O povo pega direto aí, ó. No minante. Então, essa aí o povo faz uso mais dela, né. E lá pra dentro, nas fábricas mesmo. Uma... Que faz embalagem, né. É isso aí, galera. Estância dação do palco. E aí... E aí... E aí... É o plano... É isso aí. E aí... Eu... Essa cidade maravilhosa aqui, Estância, Sergipe, Brasil. Estância, Sergipe, Brasil. Estância, Sergipe, Brasil. FH 12, Uma máquina qualificada. Estância, Sergipe, Brasil. 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 Estância, Sergipe, Brasil.